Fala galera, tudo bem com vocês? Meus queridos! Galera, assistindo mais um vídeo aí no meu canal. Hoje, como eu falei no vídeo do Stratos, hoje foi o dia das crianças para mim, cara. Chegou três peças do Rimene, sendo o Stratos, a Rodarte e a Maligna. E agora, aí, depois chegou mais uma, eu achei que eram as duas, não. Uma eu comprei na loja de São Paulo, a feiticeira, e o Esqueleto do Trono eu comprei pelo site da reserva. Fiz o pagamento antecipado ali para ter a reserva garantida. E chegou hoje, cara, o Esqueleto também. Eu estava fazendo o unboxing do Stratos, e chegou o Esqueleto, foi muito engraçado. Então vamos abrir junto comigo aqui. Cara, a caixa é grande pra caramba. A caixa é gigante. Olha só. A caixa é muito grande. E olha, galera. Tchau. Fecha parra daqui, ó. Ali pra, ó. Esqueleto do Trono, um dez... Cara, essa peça aqui. Eu achei que essa peça veio muito caro. Vamos ver agora junto com vocês, que esse caro dela vai valer a pena. valeu a pena, achei muito caro essa peça, mas se a peça for uma peça, uma peça foda, aí sim, galera, vamos ver junto com vocês aqui, ao vivo, tá chegando aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá dando trabalho aqui, gente, olha só a cama, olha só, a cozinha vem, ó, puxei de nove horas essa peça, ok, bagulho tá, tem quatro soporces em cima, pra dar uma ponta, cara, é grande, meu Deus do tamanho disso, gente, a caixa é grande, é Deluxe, do meu filho, a peça Deluxe, gente, vocês não estão me vendo, né, olha aqui, galera, aqui a peça, né, mais estudos, ui, cara, essa peça é enorme, aqui, na frente da caixa, ó, Márcio do Inverso, Deluxe, tem um 10, aqueleto 10, Deluxe, cara, peça, caixa gigante, meu Deus do céu, vamos abrir já de uma vez, né, gente, não vamos perder tempo, não, cara, peça gigante, cara, de noção, da mãe do seu peço, agora é caixa, gente, gente, tá vendo uma discussão aí, pessoal aí, do Perisilla ali, figuraça, cara que eu admiro pra caralho, cara, adoro ele, sou fã dele, adoro, 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 pra mim, o cara que vai falar, vai falar a verdade, o cara que, que podia ser, tem grande caralho, o cara não, não lembra de saco de ninguém, tem que falar, ele fala, vamos, vamos cheirar a caixa, cara, a caixa é gigante, então, vamos deitar isso aqui, cara, esse cara doitor, é um cara que eu gosto pra caralho, tem uma coisa que tem uma polêmica aí, de jogar a caixa fora, rasgar a caixa, gente, eu acho engraçado, o país, o povo tá, tá, uma merda, cara, o povo, um ser humano, tá nojento, cara, se você quer jogar a caixa fora, deixa ele jogar a caixa fora, se o cara quer rasgar, nada disso que rasga, ele pagou o dinheiro dele, o cara fica se metendo, porra, cara, eu morro, e outra coisa, mesmo que ele não quiser, se ele não quer, problema dele, cara, cara, não faz o que quer da vida, o pessoal fica se metendo, cara, mesmo, fica uma coisa monóscana, uma coisa chata, uma coisa, não sei, cara, eu acho que é difícil, mas não faz o que quer, é, cara, quer ficar, difícil, então, gente, o importante é ser feliz, o Mutuo é vida, como dizer, cara, eu gosto pra caralho do conteúdo dele, o cara é top, cara, é fecha grande, gente, e é isso aí, galera, vamos abrir aqui, então, ó, cheirinha, ó, eu adoro cheirinho, cara, deixa eu botar aqui do lado, gente, o negócio tá, tá difícil, ai, não tem o autônomo, ó, 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 ok, ai, é cheio, de vidrão, bem protegido, cheio dos, cheio dos, lu, グático, cara tem que gouvernement aqui já, ó, abriu ao vivo aqui, ó, o que é que é? é só lá é só a fia tomara aqui o que é fora? não tem nada aqui é só é usado aqui o que é? vou lá vou deixar aqui cara aqui em baixo ta escrito deixa eu virar aqui nossa é o universo um 10 aqui cara aqui aqui vem descolado deixa eu virar aqui ó uma peça vem com chifre e a outra vem descolado tá vendo deixa eu ver se eu vou mostrar um lugar pra você aqui ó essa aqui ó tá com chifre e essa aqui ó passei em chifre descolado tá ali em cima aqui aqui ó ai fazer o que né isso aqui a gente tem que só uma pinha de super bond ali que eu vi que tá descolado não é quebrado não tá descolado a folhinha soltou cara eu não vou nem reclamar cara tem pessoas que eu fico louco lógico o preço que a gente pagou tem que ser perfeito né mas nada nesse mundo é perfeito gente ah mas tem burro que a gente não reclama cara eu não vou reclamar seria o meu tempo me deu palma ó tanta coisa na vida aí não é legal não é mas portanto que muito sacrifício tá aqui gente o esqueleto aí o pedrovia aqui é uma base principal ali e o trono vai ser colado no ali é isso aqui aqui ali é ali é aqui tem que ser aqui tem que ser aqui é E aí E aí E aí E aí E aí o que é o que é é muito é mas uma base é uma base bota o crono em cima da base e aí eu tenho uma capa caixão eu fico com mais detalhes pra vocês agora que é cheio de espinhos de ic e aí e aí né e aí Ainda não aconteceu, né gente? Infelizmente, a nave ali está perfeita. Olha, a esquerda aqui. Mais ativo. Pegar o bastão dele. Fechado, fechado. Valeu o valor, César? Eu não fui dos olhos de vocês. Eu não fui dos olhos. Valeu. Peça é foda, cara. Peça para a princesa. Vai ficar tranquilo. Já deu. Achei. 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 É um pouco de energia. Olha só. Ufa, engolhado. Isso a gente espera, né? Pode ser com esse leite aí. Pode ser. Vamos apressar um pouco aqui. Pene nó. Pene nó. Lembrando que a Ayrton fez um evento de apresentar a peça em São Paulo, Pagliamonteiras, fez um evento de esqueleto Apresentaram o novo esqueleto, olha o cajado dele, bem bem solto aqui junto Agora vamos tirar a mão dos esqueletos aqui, com muito cuidado, muito cuidado mesmo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ares Studios, peça fantástica, peça... Cara, aqui ó. Ele com a jato lá no trono, pensativo... Muito lindo, cara. Lindo mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vai ficar longo pra caramba. Mas cara, feito um carinho pra vocês aí, só vou mandar aqui que é mais fácil. Apenas que vem com a pecinha descolada ali, que eu vi que é cola. Mas se eu colar ali, ele é de esperbonde ali, não é um jeito. Não vou pedir pra eu devolver a peça, porque a peça é muito linda. Uma coisa muito pequena que a gente fica reclamando na garagem. Espero que vocês tenham gostado aí do grupo. Esqueleto 10 é uma peça de personagem do He-Man. Tá aqui esperando já. Vai sair o subserviário ali. Vou botar junto ali. Até de todas as peças. Depois eu vou jogar espeleto. Esqueleto no campo da sua turma. E nem no campo da sua turma. Beleza, meus queridos? Se gostar, deixa o likezinho, compartilha. Passa por vô, para a avó. Voltar para a avó, para a visa. Vô lá. É o que você passa dos meus antigos. Beleza, meus queridos. Vão junto. E já vou ver mais pra vocês, beleza? Valeu, galera. Fala, meus queridos. Aqui, galera. Pra vocês, então, com mais detalhes aqui. Esqueleto 1.10. Deluxe. Pro trono, galera. Cara, essa peça me surpreendeu, gente. Uma peça ficou linda demais, gente. Cara, que peça fantástica. Pensativo, seu esqueleto. Cara, a peça... O que fala dessa peça? Eu vi a peça, galera. Aí no... Na internet aí, pra fora, né? Uma peça que eu não dava... Não dava muito, tá? Mas é uma peça que ficou muito, 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 muito... No trono aqui, cara. Pessoalmente, a peça é outro... É outro patamar, tá, gente? Uma peça muito linda mesmo. Me perguntaram se o preço... Valeu o preço? Eu falo de coração. Cara... É caro? É caro? Mas a peça vale sim o preço, tá, galera? A peça é muito lindo, tá? Todo detalhado. O trono dela... O trono dessa peça aqui... Muito, muito, muito detalhado. Aqui, ó... Quando eu fiz o unboxing aqui, ó... O xifre aqui, ó... Tava descolado, tá? Pedi um pinguinho de cola ali, ó... Olha só. Ficou... Top. Vai ficar assim. Eu não vou pedir pra trocar nada. A peça... Vale cada centavo, tá? Eu sou fã de cultura, cara. Gosto de... Sempre... Fez parte da minha infância. Esqueleto, He-Man, Tundercats... Então eu não tenho o que falar, o que reclamar, tá, galera? Tá aqui pra vocês então aqui, ó... Com mais detalhes, né? Atrás, aqui, ó... O... Esqueleto. Lembrando, galera, que essas peças chegaram tudo hoje. O 4 peças... Pra mim hoje. Estou muito feliz. Então, vamos... Se gostar, galera, deixa o likezinho. Comenta... Passa pro fofo, pra vó... Beleza, meus queridos? Deixa o likezão maroto aí. E tamo tudo mundo junto. Valeu, galera? Logo mais tem mais vídeo no canal aí pra vocês aí. Muito bem vida. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!